Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem vindos a mais um vídeo nesse canal, meu nome é Michele e aqui a gente fala tudo sobre o universo de turismo, de viagem, gastronomia e tudo mais e hoje eu estou aqui no Rio Otopalos, um hotel em frente a praia de Copacabana no Rio de Janeiro para fazer o que? Pra pegar a minha camisa, ingresso para o primeiro dia de camarote na Sapucaí Já passou o helicóptero? Esse ano eu e minha irmã resolvemos realizar um sonho antigo e assistir o carnaval na Sapucaí e aí compramos dois dias de camarote, a gente vai no dia 10, sábado e vamos no dia 12, segunda e aqui no Rio Otopalos a gente veio pegar os itens do camarote lounge carioca que nós vamos no sábado e depois que a gente resolver tudo aqui a gente vai para um outro hotel para poder pegar as coisas do Alegria, que é o segundo camarote que nós vamos na segunda-feira Então vou compartilhar um pouquinho de como é esse processo de pegar os camarotes e também depois do carnaval E aí E aí Depois de passar pelo corte A gente recebe a senha da ornamentação, que aí é outro setor Eu vou mostrar o modelo cortado O primeiro passo é fazer um corte na blusa, aí eu vou pedir para fazer um corte em V e tirei as bandas para poder fazer um vestidinho E aí Então Aqui no intervalo enquanto a gente espera a nossa ceia pra poder customizar, a gente tá bebendo aqui o Johnny Walker com os straps, não sei se é assim que fala, e gostoso! Primeira vez que eu bebo assim, é bom. Gente, olha o tamanho desse copo. Não sei como eu chegarei no segundo cabarote, porque a gente tá aqui bebendo, socializando, tá ótimo. Ainda tem que ir lá no outro cabarote pegar o outro a barata. Fizemos uns detalhezinhos aqui na bunda, no N do lado e aqui nesse primeiro arabeixe. Por enquanto é isso, mas ainda vou acrescentar mais em casa, porque aqui só pode fazer três coisas. Então a gente escolheu esses três coisas. Acabamos de sair aqui do Rio Otom e tinha bebidinhas, como eu mostrei pra vocês, mas eu senti falta de comidinhas, sinceramente. Um petisquinho, uma coisinha assim pra gente dar uma beliscada enquanto bebe. E a gente levou mais ou menos, pra pegar foi bem rápido, processo super tranquilo. Depois pra cortar, levou ali uns 20 minutinhos esperando e depois pra customizar uma hora e meia mais ou menos, porque aí a fila é muito grande e são mais detalhes. Então demorou bastante e agora a gente vai lá pro Sheraton, pra poder pegar as coisas do Camarote Alegria. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau.